Fala aí galera, beleza? Tô fazendo esse vídeo agora de madrugada pra vocês pra falar do Pinares, novo contratado do Grêmio, não era aquele jogador que a gente esperava, né? O Pinares então foi uma surpresa, pelo menos pra mim uma surpresa aí, uma contratação do Grêmio Pinares, que tem aí 29 anos, 1,76m de altura, valor de mercado, 800 mil euros, tinha contrato até 31 de dezembro de 2021, jogador que joga como meia central, mas ultimamente vem jogando mais pelo lado direito, meio ofensivo direito ou ponta direita. Ele vem sendo convocado desde setembro do ano passado em todos os jogos pela seleção do Chile, até agora ele fez 11 jogos e fez um gol pela seleção chilena, 9 amistosos e 2 jogos pela eliminatória, os últimos 2 jogos que ele fez, foi um entrando contra a equipe do Uruguai, saindo do banco, ele jogou aí, entrou uns 23 no segundo tempo, no lugar do Fuenza Lida, o ex-companheiro de equipe dele, e depois saiu jogando contra a equipe da Colômbia, como titular, na ponta direita, empate por 2x2, saiu aos 29 do segundo tempo para o Fuenza Lida entrar no lugar dele. Vamos falar aqui também que ele foi convocado para estas eliminatórias de agora, desta semana, ou seja, ele não pode atuar já de imediato, então é um lado positivo, mas é outro lado que também a gente tem que falar que ele não vai poder jogar agora, de imediato nesta semana pelo Grêmio, então não vai estrear agora, vai estrear só quando voltar da seleção chilena. Vamos falar de algumas situações de como é esse jogador, jogador que bate muito bem na bola, muito bem na bola, jogador forte, jogador que tem uma boa arrancada, jogador que sabe se livrar da marcação, geralmente os gols dele são puxando da direita para o centro e bater de perna canhota, jogador que bate bem em faltas também, tem alguns gols na carreira, então essas são as características maiores aí do Pinares, jogou na última quinta-feira, dia 5 de novembro, jogou contra o Sol de América do Paraguai, a equipe católica venceu por 2x1, se classificou na Copa Sul-Americana para a próxima fase, e saiu aos 16 segundos no tempo, saiu aos 16 segundos no tempo, então esse é o Pinares que vem jogando. Vamos falar do histórico do Pinares, Pinares com 18 anos, ele foi transferido do Colo-Colo, Sub-19 do Colo-Colo, para o Chievo, Verona lá da Itália, foi para o Sub-19 de lá, ele ficou lá até dia 1º de agosto de 2011, e foi emprestado para o Triestina, o time da Série C da Itália, depois ele retornou no dia 1º de agosto de 2002, então ele ficou um ano nesse time do Triestina, e depois voltou então para o Chievo, que acabou sendo emprestado para o São Luís do Chile, já ficou por lá, no São Luís do Chile, e ficou lá até dia 1º de janeiro, ou seja, 4 meses depois ele foi emprestado para o Morning, do Morning do Chile, e ficou lá até 1º de julho de 2013, então ficou 6 meses, do Morning ele foi para o Iquique, Deportivo Iquique do Chile, e depois do Iquique, ele foi para o Olympiacos Volu da Grécia, terceira divisão da Grécia, isso em 1º de agosto de 2014, depois no dia 1º de janeiro de 2015, ele saiu do time da Grécia, voltou para o Iquique, e aí do Iquique, no dia 1º de janeiro de 2016, ele assinou com a União Espanhola, então ele ficou por mais um ano ainda no Iquique, e depois foi para a União Espanhola, e depois no dia 10 de setembro de 2017, do União Espanhola, foi para o Sarjá dos Emirados, e aí dessa vez comprado, 2 milhões e 25 milhões de euros, então ele vinha de custo zero, vinha de empréstimos, e aí foi vendido para o time do Emirados, e do Emirados, ele ficou lá pouco mais de 5 meses, ele ficou até dia 1º de fevereiro, e foi a custo zero para o Colo-Colo, e do Colo-Colo, ele ficou até 24 de janeiro de 2019, ficou um ano ainda no Colo-Colo, e aí do Colo-Colo, ele foi para o Católica, onde está até hoje, vamos falar algumas, alguns gols, vamos falar das estatísticas, do jogador do Pinares, beleza? No Católica ele jogou 44 jogos, 10 gols e 5 assistências, União Espanhola, 37 jogos, 6 gols e 7 assistências, no Iquique, 35 jogos, 5 gols e 1 assistência, no Quievo Sub-19, que eles chamam lá de primavera, o Júnior, eles chamam de primavera, 32 jogos, 6 gols e nenhuma assistência, no Colo-Colo, 22 jogos, 0 gols e 2 assistências, no Triestina, ele tinha na Série C da Itália, 9 jogos, 0 gols e 1 assistência, no Sarja, jogou 6 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, e no Quieo Profile, não jogou, não atuou nenhuma partida, pelo profissional, da equipe do Quievo, da Itália. Então é basicamente isso galera, curto e se inscreve no canal, que a gente vem sempre com análise, do jogador aqui para vocês, quando tem algum jogador ventilado, a gente vem com análise também, e aí agora veio essa situação, que o pessoal confirmou, pelo menos a gente espera a confirmação, aí nas próximas horas, mas tudo indica que é o Pinares, o novo jogador do Grêmio. Só, vamos ressaltar o seguinte, o Pinares, ele vem jogando muito mais, na direita, na extrema direita, do que central, central, a princípio, pelo menos eu pensava, acho que a grande maioria pensava, que era um jogador, para a região central, não que ele não faça essa região, não que ele não atua ali, mas ele vem sendo convocado, na seleção chineira, e vem principalmente jogando ali, na ponta direita, ou na meia direita, enfim, como prefere, então assim, a princípio, se ele for manter, o que ele vem jogando, na católica, ele joga na extrema direita, vamos ver, vamos ver se o Grêmio vai mudar, se o Grêmio vai colocar ele por meio, ou se ele vai ficar, na extrema direita, beleza? Então é isso aí, o Grêmio contratou, o sul-americano, não era aquele que a gente pensava, e era o Pinares, jogador, que estava, na Universidade Católica, beleza? Curte, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, beleza? Tamo junto, bora lá! Tchau!